Acorda, cara! Acorda, gente! Acorda! Já tamo na p*** da ditadura, já! Já começou! Caralho! Acorda, cara! Ué, que, 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 que tem que acontecer? Tem que ser sua mãe ser presa pra você acordar? Acorda, caralho! Tô há quatro anos falando isso, gente! Não é possível, velho! Acorda nessa p***! Oi! Antes de mais nada, eu queria avisar que, sim, eu estava muito doente, e sim, esse foi o motivo pelo qual não tava tendo muito vídeo aqui no canal. Acho que dá pra ouvir pela minha voz que ela ainda não tá 100%. Ainda não tô 100%, mas aos poucos a gente vai melhorando, aos poucos a gente vai voltando a fazer vídeo aqui pro canal. Recentemente, entre aspas, viralizou um vídeo do Monarque, um vídeo bem... esquisito. E ainda tem elementos de animal no meio, não é isso? Sim, sim. Eu, sinceramente, não tenho nada com outras pessoas que se identificam... Se você tem alguma coisa contra o bestialismo, tem aumentado 10 vezes mais que o homossexualismo. Tipo, sexo com animal? Inclusive, na Espanha, agora virou listo. Se você pediu, né? Se você pediu o nome de você, né? Olha, eu acho que, tipo, eu acho nojento pra caralho, e... Mas, sinceramente, eu não acho que o Estado devia prender essa pessoa. Também acho que o Estado não devia prender. Sexo com bode, tá ligado? Monarque, então, assim, só pra entender exatamente quando você acha que a pessoa deve ser presa, porque as últimas vezes que você falou isso foram só coisas boas. O Estado não devia se meter em absolutamente nada. Não existe crime sem vítimas. Não existe crime sem vítimas. É ilegítimo o Estado se meter em qualquer relação que ninguém está sendo prejudicado. No caso, eles vão argumentar que o animal é uma vítima, cara. Isso é uma... Animal é coisa. Isso é uma afirmação antibíblica. Animal também não é coisa, né? É um ser vivo. É uma coisa. Não, é um ser vivo, mas é uma coisa. É uma propriedade sua, pô. Legalmente, é. Uma planta também é um ser vivo. Ele não é uma coisa... Legalmente. Uma planta é um ser vivo ou não? É um ser vivo. É uma coisa ou não é? Eu amo gato, por exemplo. É crucificado pela nossa legalidade, com certeza. Eu amo gato, mas eu acho gato uma coisa. É. Eu não posso tratar o gato como uma pessoa política mesmo. As políticas animalistas, cachorristas, elas são todas satânicas. Olha, eu não sei quem é essa pessoa que está falando aqui junto com o Monark, mas incrivelmente ele consegue falar mais bosta que o próprio Monark. Eu não quero acusar ninguém de nada, mas a forma como esse cara defende, assim, bizarramente isso, é um pouco suspeita e me parece... Eu não vou acusar. Eu não vou falar. Enfim, não é tão difícil, assim, viralizar algum momento do podcast do Monark. Absurdo, saca? Onde as pessoas estão na mesa simplesmente falando umas paradas, assim, que nem em conversa de bar mais absurda a pessoa fala, saca? Realmente virou uma parada bizarra, saiu completamente do controle. Eu acho que nisso todo mundo concorda. E eu parei pra lembrar que na época do Flow, o Monark era tido como um cara extremamente carismático. Tipo, pela galera que acompanhava lá o Flow, ele sempre foi tido como um cara extremamente carismático, sabe? Um cara que falava ali as bostinhas dele, mas tudo bem, ah, Monark, sabe? Gente, Monark. Só que hoje em dia... Enfim, cá estou eu hoje pra tentar entender como que aconteceu tudo isso. Como que o Monark saiu de uma figura carismática do Minecraft, passou por altos e baixos, voltou a ser uma figura carismática do Flow e de repente virou o Monark. O Monark Season 3, vamos dizer assim. Mas antes, é claro, eu vou pedir por favor pra você se inscrever aqui no canal, se possível deixar o like. E quando eu digo pra você se inscrever, eu estou de joelhos implorando, porque 90% das pessoas que assistem o meu canal não são inscritas. Então, por favor, me ajuda a chegar a 10k esse ano. Então é isso, bora pro vídeo. Pra entender tudo que aconteceu com o Monark, a gente tem que voltar um pouco no tempo. Pra ser mais sincero, mais de uma década no tempo. A gente vai revisitar aqui o primeiro vídeo do Monark. Sim, e pasmem senhoras e senhores, o primeiro vídeo do Monark não é um vídeo de Minecraft, não é um vídeo de gameplay, é um vlog. Pessoal, não é um trabalho que eu gostaria de trabalhar. Fugir do colégio, tá ligado? Fugir. Isso que dá pra quem, né, velho? Meu, tem gente que nasce sabendo, sei lá, jogar futebol. Tem gente que não consegue jogar futebol. Tem gente que não consegue jogar vôlei. Tem gente que eu não consigo estudar, entendeu? Eu não consigo. Não consigo ter um emprego, ficar 20 horas sentado na p*** no computador digitando sei lá o quê. Esses primeiros segundos aqui já explica muita coisa. Enfim, o ponto que eu quero chegar é que, desde essa época, o conteúdo que o Monark queria produzir era uma parada mais revoltada, entre aspas, né? Porque, enfim, nesse vídeo aqui ele fala sobre coisas banais, né? Tipo, reclamar da escola, reclamar que quer jogar no Nintendo Wii sentado. Mas, desde essa época aqui, você já vê que ele tem essa veia de querer reclamar das coisas. Essa veia de meio alborguete, até eu diria. O tempo foi passando, o Monark foi crescendo, né? Como pessoa. Nessa época, então, ele resolveu começar a fazer gameplays de Minecraft. O que deu muito certo na época. Tanto que, esse é o motivo pelo qual todo mundo começou a conhecer o Monark. Foi o motivo pelo qual ele enriqueceu também. Não só isso, mas também ele foi chamado pra programas de TV, enfim. Acho que não é nenhum exagero a gente afirmar que o Monark só é o Monark por causa do Minecraft. Por causa desses vídeos de Minecraft que ele fazia. Enfim, basicamente, nessa época, o Monark era o sonho de muita gente. Ele era um modelo a ser seguido por muita gente. Porque o sonho de todo mundo era ser um cara que jogava videogame ganhando dinheiro pra isso. Na verdade, é o sonho de muita gente até hoje, né? Mas, enfim. Então, a maioria das pessoas se inspiravam no Monark. Tanto que, você pode ver que tem muito canal que começou fazendo Minecraft que, basicamente, era uma cópia do Monark, do Venom e etc, tá ligado? E, assim, sem falar que tudo isso dava muito dinheiro. Mas, cara, o tanto que você pensar de dinheiro que o Monark ganhou nessa época, você multiplica por dois. Porque, realmente, nessa época, os youtubers ganharam muito dinheiro. Foi nesse contexto de ganhar muito dinheiro jogando videogame que o Monark achou que fosse uma boa ideia mudar o seu conteúdo. Ai, Yuri, como assim? Eu vou explicar. Pra quem não lembra, mais ou menos nessa época aí, 2013, o Monark, ele fez uma mudança de conteúdo, assim, absurda. Ele parou de jogar Minecraft, parou de fazer vídeos de gameplay, pra resolver fazer um canal focado em vlogs falando sobre política. E eu tinha isso na minha cabeça, até antes de começar a me tornar muito bem-sucedido e bem-sucedido aqui na internet, que essa arrogância viria, entendeu? Só que não adianta você só ter a consciência dela, dessa arrogância, porque ela vem de tantas formas que você nem entende. Por exemplo, eu me sentia invencível, cara. Eu achava que qualquer coisa que eu fizesse ia dar certo. E aí, o que que eu fiz? Eu falei, porra, vou transformar o meu canal, que é de games de Minecraft, em uma coisa de falar sobre política. Um conteúdo que falaria com outro tipo de público. Isso foi um erro fodido. Um erro fodido. Porque não tinha como, primeiro, eu converter o meu público pra esse outro interesse meu também. Eu gosto de games, mas eu gosto de muitas outras coisas também, entendeu? O Monark, ele de fato, nessa época, pensou que isso ia dar certo, que isso ia dar dinheiro pra ele. Não, falando assim da carreira dele, eu acho que foi um tiro no pé. E, honestamente, eu acredito que ele sabia que isso não ia dar certo como fazer gameplay de Minecraft. Entretanto, é válido frisar que, na mente do Monark, isso era algo extremamente importante. Ele precisava de alguém pra ser a voz da população que tava sendo abusado. Inserir um texto genérico sobre política. Vamos dar mais um timeskip, dessa vez, pra fundação do Flow Podcast. Ele não foi o primeiro podcast brasileiro, mas, sem sombra de dúvidas, ele foi o mais influente nesse formato. Muito por ter duas figuras relativamente famosas, saca? Então, a gente pode dizer que o Flow, ele não começou do zero, assim, de, tipo, sei lá, você criar um podcast em casa. Porque o Monark, ele já era o Monark, e o Igor 3K já era o Igor 3K. Aos poucos, o programa foi crescendo. E uma das características do programa era o fato de que, volta e meia, o Monark falava besteira. Isso meio que virou uma piada dentro do programa. Tanto que você encontra aí vários memes dessa época aí, um pouco constrangedor. Na época, por mais que o Monark, ele falava muitos absurdos, nada acontecia. Muito porque, na mesa onde tava falando, ninguém levava muito a sério. O próprio Igor 3K fazia questão de desacreditar aquilo que o Monark falava. Falando, Monark, tu falou bosta, tá ligado? Beleza, ficava por aquilo ali. Claro que tinha muita gente que não aceitava aquelas paradas que o Monark tava falando. E também, tinha muita gente que não concordava com o Monark. Achava que era um absurdo, mas sabia que não podia discordar publicamente do Monark. Porque naquela época, naquele momento, o Flow Podcast era a coisa mais popular na internet. Então, digamos que eles sabiam que eles precisavam surfar naquele hype. E por favor, não fique surpreso. Você sabe que tem muita gente que fez isso. Muita gente foi literalmente falso com o Monark. Não só com o Monark, mas com você também. Enfim, agora, vamos mudar um pouco de assunto. Vamos falar um pouco sobre história. Tem uma história da Roma Antiga que, honestamente, não se sabe muito bem qual a veracidade dessa parada. O que acontece é que o então Imperador Júlio César, ele tinha alguns planos pra aumentar o controle dele sobre o Estado. O que, obviamente, não era muito bem visto por parte dos senadores da época. O Júlio César, então, por saber disso, ele começou a ter alguns maus pressentimentos. O que, por muita gente, é citado como se fossem umas premonições que ele teve. Lembrando que muita gente fala que a mulher dele começou a ter uns sonhos muito esquisitos. Ele mesmo não dormiu naquela noite. No dia seguinte, então, ele foi trabalhar. Chegando lá no Senado, ele foi a, você sabe exatamente, o queima com o Senado, né? Com 23 facadas. Sendo esse o número de senadores dando cada um uma estocada nele, vamos dizer assim. O último a dar uma estocada no Júlio César foi o, então, seu filho Brutus. Foi daí, então, que saiu a famosa frase Até tu, Brutus, meu filho, sendo essa a última frase do, até então, Imperador Júlio César. Aí, Yuri, que caralho que você acabou de falar, meu brother? Que que o cu tem a ver com as caras? Calma, você vai entender. No dia 7 de fevereiro de 2022, o Monark também foi trabalhar Como se nada tivesse acontecido, como se a vida fosse um mar, como se a vida fosse um morango. Foi, então, que nesse fatídico dia, tudo aconteceu. Foi nesse programa que o Monark disse aquela fatídica frase Que, inevitavelmente, gerou o seu cancelamento da internet. Cancelamento esse que já estava bem atrasado. Foi, então, que o Monark foi varrido do YouTube. Todo mundo, eu digo todo mundo, sem exceção, começou a falar muito mal dele. Pedindo, inclusive, que seus programas fossem excluídos do canal do YouTube do Flow. Eles não queriam ter o seu nome associado àquela parada. O que, honestamente, eu entendo pelo lado YouTuber, saca? Eu entendo pelo lado patrocinadores. Mas eu acho um pouco escroto, levando em consideração que Na época do hype, vocês queriam ter o seu rosto lá, bonitão, no canal do Flow. Primeira merda que deu, vocês tiraram o seu rosto de lá. Tudo bem, compreensível, entendo, né? Até mesmo porque, no fim das contas, são só negócios, né? E bem, nesse momento, o Monark, ele se enxergou sendo apunhalado, sendo estocado por todas as pessoas Que até então ele tinha tido uma boa convivência, até então ele tinha levado no programa dele. Ele foi apunhalado por tudo e todos. Ele foi, literalmente, banido do YouTube. Você tem noção do que é uma pessoa ser banida do YouTube? O Monark foi. Não tô falando se foi justo ou não. Não tô aqui pra dar esse juízo de valor. A questão é que logo depois surgiu uma proposta de emprego pra ele na Rumble. Uma plataforma onde você teria liberdade de expressão irrestrita. Ah, o que poderia dar errado, não é mesmo? A grande questão que eu queria perguntar pra vocês aqui, de verdade, eu queria que vocês comentassem pra mim saber qual a opinião de vocês é Vocês acham que banindo a pessoa da internet, você vai resolver um problema? Porque vamos lá, o problema foi. Monark falou uma besteira, Monark falou um absurdo, certo? Eu acho que ninguém discorda disso. A questão é, será que se a gente banir essa pessoa da internet, a gente vai resolver o problema? Ou a gente só vai mandar essa pessoa pra debaixo do tapete? Fica aí o questionamento. Enfim, o Monark começou, então, a trabalhar lá na Rumble, fazendo podcasts com quem? Aí fica uma grande pergunta. Por quê? O Monark, ele foi, literalmente, excluído do alto escalão das pessoas aqui do YouTube, da internet, né? Então, 99% dos influencers, das pessoas que trabalham com a internet, jamais iriam no canal do Monark, porque elas não queriam ter a sua imagem, elas não querem ter a sua imagem associada ao Monark. As únicas pessoas, então, que sobraram pro Monark chamar pro seu podcast, são aquelas pessoas de segundo escalão, entre aspas, vamos dizer assim. Por que segundo escalão? Porque são pessoas que elas não estão na surface da internet, vamos dizer assim. Elas estão ali naquela segunda camada. Como, por exemplo, essas pessoas que eu mostrei no início do vídeo. Foi então que o Monark, ele foi abraçado completamente por essa deep tube, onde ele se cercou de pessoas que só falavam sobre teorias da conspiração, pessoas que não acreditavam nos conceitos básicos que a gente acredita hoje em dia como lei, como constituição. E aos poucos o Monark foi se moldando àquela realidade que ele estava vivendo. O Monark, ele foi abraçado pelos excluídos, porque no fim das contas, o Monark também foi um excluído. Assim, aos poucos ele foi se perdendo num personagem que ele mesmo criou. Aos poucos o Monark, ele foi perdendo a sua identidade e criando uma nova, não necessariamente boa. Não necessariamente uma personalidade agradável, mas uma personalidade que quem conheceu o Monark pelos vídeos antigos, não reconhece mais, ninguém sabe quem que é essa pessoa. Mas uma coisa eu digo com certeza, o Monark não tá bem. Dá pra ver pela cara dele que ele não tá bem, ele perdeu completamente a noção. E quem vê de fora, não entende. E foi por isso que eu fiz esse vídeo aqui, pra mostrar pra vocês o contexto de tudo. Foi por isso que eu fiz esse vídeo aqui, pra mostrar pra vocês como o Monark ficou assim. O Monark ficou assim.